Um abraço te dou de coração, abrace também o seu irmão. E mandar também um abraço ao seu próximo, uma pessoa que você gosta, que você ama. Pois é, eu queria que você entrasse nessa corrente do abraço. Mande um abraço a uma pessoa que você tem aí, que você não viu faz tempo, que você gosta, que você quer perto e não pode estar agora. Então, eu criei essa pequena melodia e eu queria que você participasse dessa corrente do abraço. Tá bom? Eu estou desejando a você um forte abraço, muita paz, amor, esperança e dias melhores. Ok? Vamos lá fazer então a canção. Se você quiser cantar a música, o textinho, você pode cantar para a pessoa ou simplesmente mandar uma mensagem de carinho, de conforto. Será muito legal. Vai fazer muita diferença na vida dessa outra pessoa que estiver ouvindo. Então é assim, ó. Um abraço te dou de coração, abrace também o seu irmão. Um abraço te dou de coração, abrace também o seu irmão. Um abraço te dou de coração, abrace também o seu irmão.